Aqui vem o Bunchakalaka! E aí, cara, como tá? Salve, rapaziada! Cara, eu tô aqui, né? A gente tá trancado aí nessa quarentena. Tô sempre aqui produzindo vídeo pra galera também, né? Assim como você. E tamo aí, cara. Vamos que vamos. A frequência de vídeos nunca esteve tão grande aqui. Eu tenho feito um vídeo a cada dois dias, velho. Caraca, mano. Eu fico trancado em casa praticamente o dia inteiro. Eu tenho um filho que me demanda um tempo, mas ele dorme. Na hora que ele dorme, ele dormiu e virou vídeo no canal. Nossa, eu basicamente tô mantendo a mesma frequência, né? Mas eu tô fazendo mais coisa por fora, né? Participando de bastante live. Pessoal chama pra fazer podcast, tô fazendo também. É uma pequena revolução que tá acontecendo isso, né? Eu acho que daqui pra frente, mesmo com as pessoas podendo se encontrar novamente, é um método que vai continuar sendo usado bastante. Principalmente agora que as pessoas viram que dá pra fazer. Dá pra fazer reunião online. Não precisa necessariamente se encontrar fisicamente pra conversar, pra falar assuntos importantes. Então, se tem uma lição que a gente leva dessa fase, é essa. Porque temos alternativas. Bom, vocês viram. Eu já fiz três vídeos tipo esse aqui, né? Eu fiz... Primeiro eu fiz com o Yuri, com jogadores do Knicks. Depois eu fiz com o Tomás, do Scalene, com jogadores do Spurs. E depois eu fiz com o André Fran, o jornalista da Globo News, com jogadores do Warriors. E eu chamei o DPC aqui, que é um torcedor do Los Angeles Clippers. Mas não para fazer de jogadores do Los Angeles Clippers. E sim, para falar de, mais uma vez, de Chris Paul. Porque a gente já fez um vídeo aqui no canal, que eram dez perguntas sobre o Chris Paul e não sobre o Clippers. Mas isso foi porque eu recém tinha gravado com o Heitor, do Buzzer Beater, e ele é torcedor dos Clippers. Então eu já tinha gastado Clippers e eu tive essa ideia do Chris Paul. Então eu decidi manter esse assunto contigo. Não vai ser Clippers, vai ser Chris Paul. O nome desse quiz é... É tipo um Dora Aventureira do basquete. Eu inventei isso, eu inventei isso. Quem está ao lado de Chris Paul? Então vão ser dez fotos onde está o Chris Paul e alguém ao lado dele. Ah, ah, ah. Aproveitando o espaço. Aproveitando que o canal é meu e eu posso fazer um vídeo de meia hora se eu quiser. Conta rapidamente a história das camisetas do Chris Paul para a galera que não está sabendo. É uma das melhores coisas do basquete, dos canais da internet desse ano. Cara, foi assim, postaram um desafio lá no Twitter para o pessoal mostrar as coleções de regata e tal. E aí começaram a me marcar, porque o pessoal já conhecia que eu tinha as regatas do Chris Paul, né? Fazia coleção. Eu falei, não, beleza. Eu já estou precisando tirar ela para tomar um sol também. Peguei e coloquei no varal, né? Todas umas do lado do outro, assim, de acordo com a data de cada regata. E filmei, cara. E aí, assim, teve uma repercussão lá nesse post, mas aí beleza. Nesse post, na verdade. Isso foi num sábado, cara. Chegou numa segunda-feira, eu estava aqui de boa em casa, aí eu abri o Twitter, aí a página Overtime me marcou. Aí eu falei, velho. Aí eu abri a página, vi o selo de verificado, vi a quantidade de seguidores. Eu falei, mano, isso aqui vai longe. Aí, mano, meu celular travou. Aí começou várias pessoas compartilhando, me marcando, não sei o quê. Mó bagunça. Eu falei, velho, vou para o Instagram, né? Eu abro o meu Instagram e está lá a Sport Center americana. Olha a DM. Aí eu falei, velho. O que que está acontecendo? Aí eu mandei para ele, pedindo uma autorização para postar o vídeo. Eu falei, cara, posta, por favor. Postaram. Aí o Instagram estava voo também. Aí, meu, eu não consegui ver mais nada. Tanto que quem me falou o que aconteceu foi o Beiçudo. Ele me mandou, falou, cara, o Cruz Paul compartilhou. E ele mandou o print. Aí eu falei, mano, não acredito. E ele compartilhou e me marcou ainda, né? Tipo, agradecendo e tal. E um tempo depois, o Oklahoma viu que eu não tinha as regatas do Oklahoma. Falou assim, cara, responde a gente na DM que a gente vai mandar para você as regatas do Oklahoma City Thunder. E, cara, você é louco? Foi surreal. Tudo isso em questão de 30 minutos. Cara, eu estava nervoso vendo o teu vídeo abrindo a caixa. Tipo assim, o que vai sair daí, tá ligado? E foi a camisa preta, a camisa azul. Que foi autografada. Isso. E a do All-Star Game. E a do All-Star, exatamente. Cruz Paul que voltou. Voltou a ser o All-Star. Aquela regata, e inclusive, mano, quando eu vi ela, que o pessoal lançou, falou, meu, essa regata é muito louca. E eu vi que você tinha ido, eu falei, velho, eu vou pedir para o Vavo trazer, vou pedir para alguém trazer para mim, não é possível, cara. Só que aí não rolou, porque eu estava sem grana na época, né? E aí aconteceu que eu ganhei a regata do lado. Caralho, meu, que história, que história. Vamos, vamos, vamos para os jogadores. Vamos começar então com uma foto bem atual de Cruz Paul no seu time Oklahoma City Thunder. E ao lado dele, temos um jovem jogador de segundo ano. Já dei uma dica. Este jogador é, letra A, Shea Gilders Alexander. Letra B, Merlin Snowell. Ou letra C, Andre Robertson. Letra A, Shea Gilders Alexander. Grande, 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 grande jogador. Foi mais fácil porque ele jogou no Clippers ou não fez diferença? Ah, basicamente eu estou acompanhando o Thunder nessa temporada, então. E também porque ele jogou no Clippers, né? Eu pensei nisso agora, eu falei, pô, eu botei o jogador do Clippers do lado. Resposta correta, resposta correta. Shea Gilders Alexander, que é um candidato a Most Improved Player. Quando eu estava fazendo a pesquisa aqui, ele teve 10 pontos de média no Clippers. Está com 19 em OKC. Cara, ele está comendo a bola, cara. E ele vai jogar muito mais ainda, muito. Porque o pessoal está falando que ele está treinando bastante aqui nessa paralisação, né? Então o cara está voltando mais forte, cara. Então, mano, vamos esperar muito desse moleque ainda. Esses armadores altos, tipo o Magic Johnson, tipo o Penny Hardaway, Giggs Alexander. Não querendo colocá-lo no mesmo patamar desses jogadores. Nossa, dá para esperar um estilo de jogo parecido. Foto número 2. Agora temos uma foto do Media Day, do New Orleans Hornets, não sei o ano. Ao lado de Chris Paul, com o número 30, nós temos letra A, o Shane Berry. Letra B, Paul Millsap. Ou letra C, David West. Letra C, David West. Resposta correta. Essa época aí também eu acompanhava. Ele era All-Star na época do... Não lembro se foi uma vez só, mas ele jogou All-Star Game na época do Hornets, o David West, que eu lembro. Sim, ele fazia uma boa dupla no Hornets. E depois ele foi caçar títulos, né? Aí ele tentou pelo Spurs, não conseguiu. Tentou pelo Warriors, conseguiu. É. Está aí um caçador de títulos. Mas está aí um bom vídeo, hein? Os maiores caçadores de títulos. Nossa, exatamente, né? E teve os caras que não conseguiram também. É, então, tipo, o David West conseguiu, o Kevin Durant conseguiu. Mas, por exemplo, o Barclay foi para o Houston achando que ia ganhar e não ganhou. Carmelone. Carmelone foi para o Lakers e não ganhou. Bom vídeo. Vamos fazer junto esse depois. Vamos para a número 3. Foto número 3. Número 3. Hum. Este jogador de altura semelhante ao Chris Paul, número 12. Também numa foto de Miriadei do Clippers. Ele é letra A, Eric Bledsoe. Letra B, Darren Collison. Ou letra C, Randy Foy. Letra A, Eric Bledsoe. Resposta correta. Está novinho, né? Porque agora a gente está acostumado com ele do Clippers. Já tem uma cara mais de velhinho. Aí ele está bem novinho. Bom, o Chris Paul também, né? Os dois. É, e nessa época aí ele voava, cara. Mano, ele dava umas enterradas que, meu Deus do céu. Ele fazia parte da Love City, né? E para você ver o tamanho do cara, né? Tipo, basicamente do mesmo tamanho do Chris Paul. E ele nunca reclamou que jogava no Clippers, né? Porque no Suns, lembra que ele tweetou? I don't wanna be here. E depois ele falou, não, não. Eu estava no salão de cabeleireiro com a minha mulher e não queria estar lá. Nossa. Coincidentemente, ele foi trocado alguns dias depois para o Bucks. 100% de aproveitamento. Mas tu te ilude se tu acha que vai ser fácil assim até o final. Ah, vai começar a dificultar, tem certeza. Vai começar. Número 4. Agora na fase Houston Rockets. Essa foto é da temporada 18-19. Quem está com o Chris Paul? Número 1 do Rockets. Letra A. Gerald Green. Letra B. Daniel Howes Jr. Ou letra C. Iman Champert. Cara. Eu peguei uma foto que ele está estranho. Ele não parece ele. Talvez seja dificultado. Então, é nisso que eu estou pensando. Não ajudou muito essa foto pensando bem agora. Eu estou, eu estou, mano. Não pode ser. Ah, cara. Eu vou de C. Vou de Champer. Iman Champer. Resposta correta. É ele mesmo. Mano, está muito. Porque assim. Não está parecendo. A imagem do Champer é o cabelo para cima, cara. Exatamente. Agora que eu abri para olhar aqui, eu falei. Caramba, não parece ele. Você quase, quase, quase caí nessa pegadinha, cara. Parece que foi uma pegadinha, mas não foi. Vamos para o número 5. Número 5. Bora. Agora vai começar a ficar mais difícil. Ih, agora complica. Já não é nenhum companheiro dele, né? Vamos lá. Este jogador do Phoenix Suns, número 14. Quem é? Letra A. Michael Keith Gilchrist. Letra B. Ronnie Price. Ou letra C. TJ Warren. Eu não faço ideia. Isto aqui eu estou chutando. Vou chutar a letra C. Letra C. TJ Warren. E a resposta está errada. Letra B. Ronnie Price. Vou te confessar. Eu não tinha a mínima ideia da cara do Ronnie Price. Qual que era? Eu achei essa foto e falei. Ah, essa foto está boa. Vou colocar. Está bonita, né? Está com uma resolução legal. Vai ficar legal no vídeo. Vai ficar legal no vídeo, é. Esse é o Ronnie Price. Prazer. Então, temos quatro acertos de cinco. Vamos para o número seis. Então, agora temos um jogo entre Clippers e Sixers. Armador número um dos Sixers. Letra A. TJ McConnell. Letra B. Pablo Prigioni. Ou letra C. Graves Vázquez. Letra C. Graves Vázquez. Graves Vázquez. Resposta errada. Rolou, não. Que isso? Não, mas eu também não... Eu só sabia que não era o Pablo Prigioni. Isso eu tenho certeza. É o TJ McConnell. Não, nenhum torcedor do Clippers esquece o Pablo Prigioni. Não tem como. Até do Rockets. Lembra da virada do Rockets em cima do Clippers? É que ele anda? Exatamente. É por isso mesmo. Não é nem porque ele jogou no Clippers. É por causa disso. Eu achei que era porque ele jogou no Clippers. Não, é por causa dessa tirada aí. Eu falei, cara, esse cara é genial. Tanto que quando ele jogou, ele veio pro Clippers, eu comemorei. Falei, pô, esse cara joga bem. Não, não. Foi histórico. E foram praticamente os reservas do Rockets que viraram aquele jogo. Era ele, o Josh Smith, Corey Brewer, o Jason Terry. Acho que o Dwight Howard tava ali naqueles cinco. O Ariza, não sei. O Harden tava no banco. Nem me lembra disso aí, cara. Foi um dos piores dias da minha vida. Nesse dia, eu tava vendo o jogo na sala da minha casa. Aí quando abriu aqueles 15, 18 pontos, eu falei, tá, né. Aí eu fui escovar os dentes. Tipo, liguei a TV no quarto pra ir caminhando aos poucos. E fui lá, escovando os dentes, não sei o que. E eu vim de longe, assim. Aí quando eu fui chegando perto, eu falei, opa, aí que eu voltei pro jogo. Eu já tava, eu já tinha dado como eliminado. É, e era o quê? Era o jogo cinco, né? Era o jogo seis. Jogo seis? Seis. Tava três a um pro Clippers. Era o jogo seis. E aí o sete foi em Houston de novo. Aí o Rockets ganhou fácil, né. Ganhou mais fácil. Vamos para o número sete. Cara, eu tenho que acertar cinquenta por cento, pelo menos, né. Pra ficar na média. Agora, mais uma da época de Houston Rockets. Jogo contra o Chicago Bulls. Temos um jogador número onze do Bulls. Ele é, letra A, Luol Deng. Letra B, David Mwaba. Ou, letra C, Bobby Portis. Letra B. Está correto? Como é que fala? Tem, tipo, você tem certeza? Tem certeza disso. Você está certo? Tem certeza. Resposta correta, David Mwaba. Que alerta que ele tá em dia ainda? Não sei. Não sei também. Eu lembro dele ter ido pro Nets. Mas eu não sei se ele ainda tá no Nets. Porque eu não lembro dele jogando no Nets. Mas talvez ele esteja. Vamos, então temos cinco de sete. Número oito. Mais uma do Rockets. Agora contra o Washington Wizards, número trinta. Este jogador é, letra A, Avery Bradley. Letra B, Mike Muscala. Ou, letra C, Mike Scott. Cara, sabe quem? Esse cara tá aparecendo. O Kenyon Martin. Exatamente, cara. Eu tava torcendo pra... Meu, o Kenyon Martin? Como assim, mano? Quando eu fui botar as ator na TV, eu pensei. Eu falei, não, aí é muita sacanagem. Ele tá realmente aparecendo nessa foto. Velho, vai ser mais um chute aqui, querendo ou não. Porque eu vou de letra C. Mike Scott. Mike Scott. Resposta correta. Caraca, velho. Isso é um cara convicto. Não, esse foi chute. Esse foi chute. Esse é o assunto. Vamos para o número nove. Penúltima. Nove. Eita. Agora... Aí... Poxa. Quem está entregando a bola para Chris Paul bater o lance livre? Eu vou te dar uma dica. A minha dica é... Ele é o treinador de lances livres do Rockets. Eu sei porque eu torço pro Rockets. Possivelmente eu não saberia. E ele foi contratado pra treinar o Capela dos lances livres. E ele é ex-jogador do Rockets também. Letra A. Rick Barry. Letra B. John Lucas. Ou letra C. Calvin Murphy. Cara, eu vou de letra C. Calvin Murphy. É, porque ele tem um bigodinho igual do Ed Murphy. Então... Vou de letra C. Bom critério. Mas que não deu certo. A resposta é errada. Esse é o John Lucas. Bom, pelo menos é. Quase. Foi quase. E ele foi contratado pra ser o treinador do Capela? E deu certo até. O Capela era horrível nos lances livres. E ele se tornou um cara tipo aceitável. Agora ele foi trocado. Eu não sei o que ele vai fazer lá. Vai ficar treinando o game. Agora, saindo do basquete e indo para o mundo da música. Temos um rapper ao lado de Chris Paul. A minha dica é que esse rapper, ele é de Wilson. E está sempre nos jogos do Wilson Rockets. Letra A. Kendrick Lamar. Letra B. Quavo. Ou letra C. Travis Scott. Letra C, né? Travis Scott. Resposta correta. Corretíssima. 7 de 10? Acho que sim, cara. 70%. Aprovadaço no meu quiz, que eu enganei que ia ser fácil no início, mas depois eu dificultei até o final. DPC, muito obrigado. Valeu. A gente também fez um vídeo pro canal do DPC, falando sobre os jogadores que dominaram os anos 80. Eu não sei qual vídeo vai sair primeiro. Se o dele já saiu, o link está aqui em cima também na descrição. Se ainda não saiu, vai estar logo lá. Exatamente. Valeu, rapaziada, por acompanhar aí. Tamo junto. Segue lá no canal lá também. Se você não é inscrito aqui, segue também aí, bucha calaca. Os dois. 2% também. Quanto seguidor você está? 355 mil. Pra quem não está boiando, é o maior canal de basquete brasileiro com folgas, né? É, um pouquinho, um pouquinho. É o líder. É o líder. O cara é o... E palmas pra ele, que faz um conteúdo maravilhoso. O canal mais dedicado. O cara grava dentro de casa, grava na rua, convida pessoas, chama jogador, chama técnico, chama pessoal de outros canais. E no quintal, exatamente. E é um amigo pessoal de Chris Paul, né? Que eles trocam tweets entre eles. Você viu, cara? Valeu, meu. Obrigado mais uma vez. É nóis. E nos vemos no próximo vídeo, então, aqui no Buncha Calaca. E sugiram convidados. Tem ideias de convidados que torcem pra algum time? Que gostam de algum jogador pra colocar ele no lado de alguém numa foto? Digam aí nos comentários. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. E aí E aí E aí